Irmã, por que você me chamou? Olha, irmã, faz uma comida pra mim, por favor? Você faz porque eu quero dar pra minha filha. Você tem filha? Sim, eu tenho aqui minha filha. Você gostou do meu vídeo? Eu perdi. Calma aí, deixa eu ver a sua filha. Oi, filha da Laira. Ai, ela é muito linda. Irmã, ela nasceu da sua barriga. Meu Deus, que barrigona. Beleza, então eu vou fazer o seguinte. O quê? Eu vou preparar uma comida surpresa. O que vai sair de comida pra minha filha? Calma, eu já vou trazer, tá? Eu tenho duas filhas. Duas? Eu tenho a minha, a outra. Deixa eu ver a outra filha. Uma, deixa eu ver a outra. Ai! Ela tem até filhos. Tá bom, irmã? Já. Olha, Laira. Laira, agora você tem três filha. Tem três? Cadê? Aqui a outra, um cavalo. Um cavalo? Eu tenho outra. Ai, a sua filha, irmã. Olha aqui. Vem, filha. Sai. Vem, vem, minha filha. Ai, você pega ela no colo. Ela é tão linda, né, Laira? Hum, deixa eu ver a Laira pegando ela no colo. Hum. Ai, linda, Laira. Vai lá, porque eu vou trazer já a comida então, tá? Tá bom. Já entrei aqui na brinquedoteca da minha irmã, Itaumazona. Eu nunca vi um lugar tão bagunçado desse, viu? Nossa, tem um desenho de princesa. Olha o que a minha irmã desenhou. Nossa, parece você, produção. Eu sei, ela é muito linda, né? É. Eu vou dar pra minha irmã e pra filha dela uma comida muito boa. Eu vou preparar aqui um lápis pra ela comer. Você tá louca? Não pode. Não pode? Não pode comer lápis nessa cabeçada. Verdade. Então, eu vou dar... Isso daqui pode? Esse é um apontador, Larissa. Olha o buraquinho. Ai, meu Deus. A minha irmã tá conversando com a filha dela, então eu vou ter que me apressar. Ó. Vou pegar aqui, ó. Uma pia. Porque tá um fedor. Não, olha isso. Tá saindo fumaça verde. Muito ruim. Credo. Muito fedoreto. Então, agora eu vou lavar dois tratos. Um pra minha irmã, um pra filha dela. Já que a filha dela é um gato... Já sei! Eu vou preparar a comida da minha irmã aqui dentro e a comida da filha dela, que é uma gata, lá fora. Vocês vão ver a comida que eu vou dar, hein? Ó, pra minha irmã, eu vou preparar uma pizza. Olha quantos pedaços tem aqui. Só que a pizza, ela tá muito gelada. Então, vai ter que esquentar. Primeiro, a gente pega aqui. Ó, olha quanta coisa. A gente vai pegar isso e vamos pegar também isso daqui. Tá vendo, ó? Dois negócios. Vamos lá. Arrumando a pizza pra minha irmã comer. Uhul! Você colocou a mão na pizza inteira, Larissa. Você lavou essa mão antes de fazer comida? Eu lavei, produção. Tá, ó. Muito limpinha. Ó. Vamos esquentar a pizza. Sabe aonde? Aonde? Naquele fogão. Vamos abrir aqui. Por a pizza. E agora vamos apertar esse botão, olha. Pra esquentar. Ai, ai. Demora. Depois dessa pizza quentinha, eu acho que eu vou roubar um pedaço da minha irmã, hein? Ó, você também quer, produção? Ai, eu quero e já tá cheirando gostoso, né? Ai, eu acho que já tá bom, senão vai queimar, né? Vai queimar, Larissa, a pizza. Vamos pegar aqui então, olha. Uau! Que delícia! Olha o queijo, tá borbulhando. Produção. O quê? Toma, servida. Ai, eu quero. Ela não vai saber, né? Muito bom, hein? Hum, tá bom mesmo. Agora vamos lá pegar a comida aqui, ó. Da filha dela. Ela tá conversando com a filha dela. Calma aí. Ó, esse aqui é da minha irmã. E a da filha dela eu vou pôr aqui. Precisamos de uma colher pra pegar aqui, ó. O que eu vou pegar? Muito gostoso. Como sabe que é gostoso? Você já comeu? Não, mas o cheiro é bom. Experimenta. Ixi, peguei muito pouco. Aí, ó. Que gostoso. Agora vou pegar a outra parte, que é agora peixe. Olha, olha que delícia. A outra parte de peixinho aqui, ó. Hum, tá muito gostoso. Olha só, tá tão gostoso. Olha quem apareceu. Coda. Oi? Coda. Tá com fome? Gente, ele tá com fome. Ele sentiu o cheiro. Será que ele comeria? Vamos ver. Coda. Vem aqui. Não quer? Não, Coda. Ai, que bonitinho. Gente, eu vou ter que ir lá pegar outro prato pra filha da Laira, porque ele quis ficar com a comida dela. Então, olha que gracinha. Ele tá comendo tudo. Tudinho. Eu vou ter que pegar um prato. O que será que tem aqui dentro da geladeira da minha irmã? Ixi, só Danone. Não tem prato aqui. A Laira tem a filha dela e eu tenho o meu filho, que é esse amarelo. Nossa, ele tava aqui agora bebendo água. Laira? Ela tá falando ai? Sim. Mano, você ou Larissa? O que foi, Laira? Ai, meu Deus do céu. O que é que você me arranhou? O gato me arranhou. O que, Laira? O gato me arranhou. Ela me arranhou. Calma aí, Laira. Sério? Sim, tá doendo. Calma aí, Laira. Calma aí. Ai, gente. Cadê? Cadê ela? Ela tá aqui debaixo. Ela se escondeu aí? Mas o que você fez? Eu fui pegar ela no cobre, né? É, pra me picar com ela e de colocar ela aqui no cavalinho. Laira, você não pode. Laira, não. Nunca coloca gato no cavalo, porque eles ficam doidos. Não, não. Olha, eu fui pegar ela no cobre, pra me fazer de gila gila. E depois ela foi aqui e me arranhou. Tá, Laira. Pera aí. Por isso que ela tá com essa cara de medo? Sim. Olha a cara dela. Não pode. Olha, ela fugiu. Olha, ela fugiu. Olha isso. Ela até correu. Olha lá ela correndo. Ela sabe que ela arranhou você, Laira. Não, não. Por isso que ela tá assim correndo? Sim, tá doendo. Tá bom. Pera aí, Laira. Deixa eu ver. Nossa. Meu Deus, meu Deus, Laira. Não deu certo essa brincadeira de mamãe e filhinha, não. Que você queria. Não. Não deu certo, não. Olha, eu tava fingindo que aqui é a nossa casa. A casa da minha filha e a casa minha. Tá bom. Por isso que você trancou tudo a porta? Sim, por isso. Mas, Laira, você não sabia que ela era brava, né? Não, eu não sabia que ela era bozinha. Não, mas nunca coloque. Ela é bozinha, tá? Você pode pegar ela no colo, mas não pode colocar ela no cavalo. Por isso que ela te arranhou. E eu acho que você ficou com o rosto perto dela, porque você gosta de ficar com o rosto perto. Não pode. Ela fica brava, Laira. Sim, eu tava com o rosto assim, mas ela ia... Por isso. Ai, meu Deus. Eu acho que a gata talvez tava tentando sair e ela tava segurando, deixando, né? Viu? Vem aqui que a gente vai passar álcool, tá? Ainda bem que eu já tenho aqui álcool. Aqui, ó. Isso aqui é álcool, tá, gente? Eu deixo o álcool misturado com água aqui e eu vou passar no rosto dela. Sempre que tiver algum arranhão, algum machucado, é sempre bom passar álcool. Ainda mais gato. Gato, o que que acontece? Ele vai, ele sai por aí e tem muita bactéria. Por isso, tem que passar álcool no rosto. Álcool, senão a bactéria não sai aqui do meu rosto. Então eu tenho que sempre passar álcool. Vai, tá? Calma aí. Ui, ardeu? Ai, tá escorrendo sanguinho, peraí. Vamos lá, vamos lá no banheiro. Pega lá um papel higiênico, Laira. Vem aqui, gente. E ela, ela tá aí no canto? Não sei. Ai, ela tá ali, ó, escondida. Vai lá ver. Você viu a cara dela? Ai, amor. Nina! Ela tá fugindo. Ela tá fugindo porque ela sabe que ela fez coisa errada também. Mas a Laira não deveria ter pegado ela assim. Eu vou lá cuidar da minha irmã. Vamos, Laira? Vamos lá. Vai ter que passar mais alto nisso, viu, Laira? Sim, eu vou passar. Eu vou pegar um pano também pra você. E aí, gente.